Eu creio que muitas vezes nós podemos nos comparar a Filipe, que estava próximo de Cristo, mas ainda assim não conseguia enxergar o Pai em Cristo. E, na verdade, essa é a função dos personagens bíblicos que estão ao redor de Cristo e estão escritos ao longo de todo o texto bíblico. É para que nós possamos nos identificar com eles, para que possamos enxergar a humanidade deles, a fraqueza deles, às vezes a força também, mas para que possamos enxergar a humanidade deles e nos identificar com aquilo e aprender com aquilo. E aqui aprendemos com Filipe isso. Filipe, mesmo estando próximo de Cristo, Cristo vai chegar a um momento, não só para ele, mas para os discípulos e vai dizer o seguinte, olha, vocês estão próximos de mim, mas vocês ainda não me conhecem. E isso nos traz uma reflexão, o quanto nós conhecemos o Senhor, o quanto nós temos realmente buscado a Deus para conhecê-lo na sua profundidade. Fala pessoal, Davi Fico aqui, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos devocionais. Hoje o nosso devocional vai ser o texto de João 13, 31 até 14, 14. Então João capítulo 13, versículo 31 até o capítulo 14, 14. Então lembrando que quando nós fazemos os nossos devocionais, é importante com que você pegue o texto e leia o texto. Porque as reflexões que eu trago aqui são reflexões das quais o Senhor me levou, que podem ajudar e acrescentar alguma coisa no seu devocional. Mas é importante que você não pare nas minhas palavras, achando que as minhas palavras são a verdade absoluta de todas as coisas. Elas apenas vão acrescentar algo ao devocional que você vai fazer. Então é importante com que você leia o texto, se debruce sobre o texto, medite. Então hoje a nossa meditação vai passar um pouquinho também por 2 Samuel 4, versículo 1 até 6, 23. A gente vai passar um pouquinho por Salmos também. Então é assim que a gente vai construindo o nosso devocional e construindo conhecimento a respeito de quem Deus é, que é o tema do nosso devocional de hoje. Antes da gente entrar nele, eu queria pedir o seu apoio para que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, comenta. Lembre que você é o meu convidado para que a gente esteja estudando a Palavra de Deus todos os dias, juntos aqui, com a graça e a misericórdia do Senhor. Eu comecei, então, falando a respeito de Filipe, mas a passagem vai envolver os discípulos, vai envolver Pedro também. E como eu falei um pouquinho a respeito de 2 Samuel, é interessante, às vezes, como nós andamos com Deus e nós não reconhecemos a Deus em todas as nossas atitudes, em 100% da nossa vida. Essa é a nossa vida. Nós somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores. Por isso que eu gosto muito do pensamento de um teólogo, chama Victor Fontana, e eu faço coro com ele aqui, quando eu digo que um dos problemas da Igreja Brasileira, creio que não da Igreja, mas sim do movimento evangelicalista, movimento evangélico gospel, é o legalismo. Nós somos ainda muito legalismos e nós precisamos aprender a abandonar isso, porque o legalismo vai nos levar a ignorar a nossa humanidade, a nossa falibilidade. Então, às vezes, a gente fica tentando ser perfeito em tudo e nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos. Por isso que nós olhamos para os personagens da Bíblia e nós nos identificamos com eles. Precisamos nos identificar com eles na humanidade deles, nas falhas deles. como Deus falou com eles em cima dos erros deles e eles melhoraram, eles se arrependeram, eles voltaram dos seus maus caminhos, eles aprenderam a reconhecer quem Deus é e quem eles são. Então, por exemplo, Davi, como a gente citou aqui agora, é impressionante como nessa passagem a respeito de Davi nós temos diversos movimentos ali entre ele receber a notícia de que Mephibosete havia morrido, de que haviam cortado a cabeça de Mephibosete, a conquista da fortaleza dos Jebuseus, que era a própria Jerusalém, e recuperar a Arca de Aliança e trazê-la de volta para o meio do povo. Por que eu estou comentando isso aqui a respeito de Davi? Porque é interessante nós enxergarmos como ele, em alguns momentos, agia por impulso, sem consultar a Deus, como quando ele recebe aqui a mensagem de que Mephibosete estava morto. Ele era filho de Saúl, Davi ainda respeitava Saúl, porque Davi entendia que Saúl havia sido levantado por Deus para ser rei. Então ele age por impulso, ele fala assim, ó, mata esses caras aí porque eles mataram o filho de Saúl. Havia gratidão ainda no coração de Davi por tudo que Saúl havia feito, a forma como que Saúl o havia recebido na corte. Então Davi, de forma alguma, era um ingrato ainda que entendesse que Saúl havia sido rejeitado por Deus e ele ainda tratava Saúl com respeito. E aí como depois ele vai e ele invade a fortaleza dos Jebuzeus e aí ele fala assim, ó, eu odeio esses caras. E aí quando ele vai para trazer a arca, então você vai vendo momentos onde ele consulta a Deus e momentos onde ele não consulta a Deus e ele age da forma com que ele entende que deve ser feito. Se pararmos para pensar, nós vamos entender que a todos os momentos e tudo aquilo que nós devemos fazer, nós precisamos perguntar a Deus, porque é isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. O Senhor vai nos ensinar que nós não devemos dizer assim, olha, hoje eu vou, vou até tal cidade, farei isso, farei aquilo. Nós devemos dizer o seguinte, se Deus quiser hoje, farei isso, farei aquilo, ou irei a tal cidade, ou agirei de tal forma. Sempre prevendo que a vontade maior sobre as nossas vidas é a vontade de Deus. Mas isso demonstra o quê? A humanidade de Davi. Assim como vai demonstrar a humanidade de Filipe que está andando com Cristo e não consegue entender que Cristo e o Pai são apenas um. E aí Jesus vai dizer para ele, Filipe, você está andando tanto tempo comigo e você não está entendendo que eu e o Pai somos um? Olha para mim e você verá o Pai. Por que você diz, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Você deveria olhar para as minhas obras e ver o Pai nas minhas obras. E não só Filipe, Pedro também. Pedro, quando houve a notícia de que Jesus, quando Jesus disse para ele, falou assim, olha, eu devo ir e padecer na mão dos romanos, Pedro vai dizer para Jesus, não, Senhor, eu te seguirei até a morte. E Jesus falou assim, não, Pedro, você não está entendendo. Você, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Então Jesus, ele vai trazer a Pedro a realidade da humanidade de Pedro. E aqui nós vamos nos deparar com a humanidade de Filipe. E nós vamos olhar para a nossa humanidade e vamos conseguir enxergar que muitos momentos, ainda que Deus esteja conosco, andando conosco, nós temos dificuldade de enxergar a Deus nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas a palavra do Senhor para nós é crer somente. Porque às vezes nós temos o sentimento de Pedro ou o sentimento de Davi, que nós devemos sempre estar fazendo alguma coisa para que Deus nos aprove ou para que Deus esteja feliz. Nós temos a falsa sensação de que nós podemos ou agradar a Deus ou deixá-lo triste. Só que o que Cristo nos ensina aqui? Que nós devemos crer somente. Precisamos crer que Ele é o Filho de Deus. Se cremos em Cristo como o Filho de Deus, então nós receberemos o próprio Deus. E é isso que esse texto, essa visão vai trazer para nós. Para não nos preocuparmos. Porque quando olhamos para as obras de Cristo, somente de olhar para as obras de Cristo, nós reconheceremos Deus. Por isso que Ele vai dizer assim, olha, e aí vocês farão as mesmas obras que eu faço. Porque aí nós estaremos reconhecendo, andando com Cristo. Estaremos reconhecendo e andando com Cristo nas obras, ou seja, nos passos que Ele deu. Então, quando aqui Ele diz que faremos e possivelmente faremos coisas maiores do que Ele, Ele está falando a respeito do alcance. Por quê? Porque como Ele foi e Ele não está mais entre nós, Ele deixou as obras dEle para que nós as fizéssemos. Para que nós, então, estivéssemos com Ele. Então, o texto é crer somente. Crer somente. É a sua parte. Se existe uma parte que você tem nessa história que Deus está contando sobre a sua vida, sobre a minha vida, é crer somente. E aí, olha o que o salmista, ele vai falar lá no Salmo 119, do 17 ao 32. Ele vai dizer assim no versículo 27. Ajuda-me a entender tuas ordens e eu meditarei em tuas maravilhas. Somos chamados para reconhecer a Cristo nas obras que Ele fez e conhecermos o Pai em Cristo Jesus. Então, crer somente. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E aí, olha o próximo vídeo.